E conteúdo exclusivo é o que não falta para você que acompanha as nossas redes sociais do AgroMotor Brasil. Vamos continuar falando de tecnologia? Em um momento que se fala tanto em planejamento estratégico, você vai conhecer uma ferramenta importante que faz um planejamento tributário, controle financeiro, que é muito importante para a sua empresa rural. E quem vai falar conosco é o Jean-André Basso, ele que é CEO da Essente Agro, que vai explicar exatamente que é uma magia aí, mas que tem na palma da mão toda uma facilidade. Tudo bem, realmente nós inovamos dentro do mercado agro, trazendo para o produtor rural uma inovação que realmente está agregando valor à sua propriedade, que é um robô que faz o planejamento tributário e o controle financeiro da propriedade. Isso tudo de maneira automatizada, sem que o produtor precise digitar notas ou levar notas para, digamos, um contador. Vamos ver só mais, então, o que significa? Que vai pegar todas as notas fiscais eletrônicas, vai ter todo um controle, inclusive também aí para prestação de conta e imposto de renda? Exato. Então, no modelo atual, o produtor hoje guarda consigo as suas notas, leva para o seu contador no mês de fevereiro ou março, e ali é simplesmente o que? Executado aquilo que ocorreu no fiscal anterior. A Essente Agro, com o robô, ela trabalha dentro do momento da ocorrência, ou seja, quando é emitida a nota fiscal, para o produtor, ele traz para dentro da plataforma já essas notas fiscais, sejam de receitas ou de gastos, e já vai categorizando essas notas. Vamos mostrar aqui, já bem, para o pessoal de casa que está olhando. Dá uma olhadinha aqui, o que significa esse robô que é muito, então? Ou então o produtor já vai poder acompanhar dentro do aplicativo, por exemplo, os gastos dele. Então aqui o produtor tem acesso aos seus gastos, na categoria ali, e ali ele vai poder começar a entender quanto ele está gastando em moeda monetária ou em porcentual de cada categoria. Por exemplo, eu quero consultar aqui exatamente o meu fungicida, né? Quero saber aqui quanto eu tenho gasto de fungicida, quero olhar as notas, quero entender melhor qual o produto que eu tenho utilizado. E aqui dentro vai aparecer o quê? Vai aparecer as notas fiscais do produtor. Vamos mostrar aqui, vamos ver, diesel aqui, enfim. A internet tem que colaborar um pouco aqui na feira também. Lembrando que a gente está numa feira ao vivo nesse momento, né? Exatamente, né? Mas enquanto vai indo, então ele tem todo o controle para saber exatamente onde está indo o dinheiro dele. Exatamente, a gente entrega uma visão no todo, uma visão política das suas receitas e dos seus gastos, sem que ele precise digitar nada. O interessante é o quê? E a Corboli, todo final do mês, ele faz um fechamento, entregando para o produtor um cálculo da prévia do imposto de renda a pagar do ano seguinte. Isso permite a ele que ele seja feito o quê? Planejamento tributário. Então, por trás dessa ferramenta, existem pessoas, analistas contábeis, que estão ali exatamente analisando essa pergunta. E para a gente poder finalizar, onde a gente consegue comprar essente agro? Essente agro, hoje, ela está disponível, então, nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, e também tem o nosso site, www.essenteagro.com.br Essente com dois S e um e-mundo. É isso aí, conteúdo exclusivo para você que acompanha o agro do Atom Brasil, direto aqui da Estrela do Portugal, em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. E a gente continua, viu?